E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o quê, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. É o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Olha, os astros vão realçar o seu magnetismo pessoal e a sua presença será mais notada e comentada. Só não convém dar espaço para o ciúme, né? Que pode atrapalhar as suas paqueras nas primeiras semanas. Ainda mais porque agora o sol está no seu signo, então as suas qualidades e os seus defeitos afloram. Mas a sua estrela touro vai brilhar intensamente na segunda quinzena, tá bom? E se você tem um par, quanto mais segurança emocional, melhor. A partir do dia 19, um clima de ternura vai embalar a relação. Família e amigos. Tende a contar com o apoio dos parentes em tudo, hein? Eles vão estar ao seu lado, estimulando suas iniciativas e torcendo pelo seu sucesso. Paz, sintonia e entendimento nas amizades, touro. Trabalho e dinheiro. Fase positiva para resolver questões importantes e melhorar os seus ganhos. Se está sem trabalho, parentes podem abrir portas para você arranjar uma vaga. E a partir do dia 14, touro, novas perspectivas devem surgir na carreira, porque você vai contar com mais criatividade para progredir. Pode ocupar cargo de destaque ou dar o seu grito de independência, né? Começando algo próprio. Valeu? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, touro! Música 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 Música